Vou te dar 5 motivos que vale a pena comprar o Fiat Pulse. Essa aqui é a versão 1.3 Drive com câmbio CVT. É a versão mais barata com câmbio automático. O primeiro motivo é o preço, é claro. Ele custa aqui para o público em geral, nesta versão, R$ 93.990. Para o público PCD, ele custa R$ 84.676. Ele já vem entregar para você aqui farol em LED, roda de liga leve, ar-condicionado digital e central multimídia com tela de 8.4 polegadas. E nesta faixa de preço, é o que entrega o melhor custo-benefício do mercado. Você concorda? Comenta aqui embaixo.